Música São brasileiros do Coutinho Magarraia É o Silvino, 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 José dos Santos Tinha um véi sacudido Era do estado do Paraná, for pega, for pega Rapaz, quem viu um caboclo dessa era fazer uma montaria desse tamanho Essa foi pro Silmar Colombo Alô Silmar Colombo E foi também pra Potirandaba, alô João Onde nós estaremos de 10 a 13 Do mês de outubro, Cacá do Barreto É, a montaria anterior eu tive que pegar no tranco O animal refogou, mas era uma coisa tão fácil que eu consegui falar Agora, olha esse filhão Abriu a porteira, Antônio Custódio Antônio Custódio, o branco tapetitoso Tá ali, é pé de boi, cavalo duro Correspondeu na altura, na puxada, na classe Na categoria de um gigante da Roseta Antônio Custódio lá de Fernandópolis Bad Boy do Zé Ricardo Cacá do Barreto É, o Bad Boy exigiu toda a experiência Como você disse aí, o competidor que ganhou vários prêmios Você vê que ele cola o queixo do peito Trabalha com as baritacas como o mando, o figurino Ele vai acompanhando, tentando adivinhar o movimento A gente abriu a nossa primeira noite com um show de conjunto Um conjunto muito bom, o Pingo é um super campeão E a Imperatriz, pula alto, levanta bastante a garupa Muda a direção Abriu o cavalo no sertão, o cavalo no Zé Ricardo É o atual campeão de Barretos Cai pra dentro de Vinópolis, olha o show É Roseta puxada Cadê todo mundo lá do cavalo? E dos promotores? Meu amigo Cacá do Barreto Olha o show com o atual campeão de Barretos Depois que você comentar, você fala do Barretão, 64 anos Uma salva de palmas ao grande cavaleiro É, o irmão dele acabou de se apresentar Ele foi logo em seguida Hora que animal excelente Mas o Orizinho tem uma técnica perfeita Ele bem posicionado, junto ao arreio E trabalha muito Vamos embora Luiz Henrique, Luiz Henrique, Luiz Henrique Cavalo do Russo Vizero É cavalo da tropa do Zé Ricardo Meu Deus Romildo Monteiro Meu amigo Mauro Em cima Cacá Positivo Luiz Henrique de Almeida Sub-Zero do Zé Ricardo Comenta Cacá do Barreto É, eu fico pensando se fosse o Super Zero Você vê que o animal Ele impôs Muita O animal complicou, né Pro menino Presta atenção, ele é destra Ele segura a rédea pra mão direita Ele esteve fora da traia Ele conseguiu Reposicionar E isso demora